Eu sou Carlos Rodrigues Brandão, sou de Brasil, nasci em Rio de Janeiro, vivo agora em São Paulo, sou professor de universidade desde 1967, 52 anos. Sou antropólogo, trabalho muito com culturas populares, é meu campo de investigação e sou educador popular. Uma coisa é ser um professor popular, alguém que é mais de um educador, é um professor, é dizer, profissionalmente trabalha em escolas, em universidades. Mas você pode praticar a educação popular como um médico, como um poeta, como um cineasta. Sempre que vive uma relação comprometida com comunidades, movimentos emancipatórios, sobretudo de extracção popular, campesinos, obreros, indígenas, negros, sempre que implica um diálogo centrado em um afão de tomar consciência, de fazer-se consciente do mundo em que vivem, de suas contradicções, unificando pessoas e coletivos, resulta em emancipação social, em decolonização, emancipação, na luta por um outro mundo possível. Obrigado. 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 Obrigado.